Sete, puxou, fica três, quatro, desenvolve, abre o braço devagarzinho, fica segura, sobe essa perna, fondia e sobe mais, estica, pontinha e fechou. O cordebrazinho e o grand plié, vai, por cima, cinco, seis, sete, oito e um suplexe, joga, relaxa, sobe grande, abriu e fechou atrás. Esquerda, vem puxando, quatro, três, dois, fecha o braço, agora que é o developer, abrindo o braço, três, força, faz o fondi subindo cada vez mais essa perna, fondi. Esticou, pontinha e fechou, cordebrazinho, grand plié olhando para a esquerda. Deixa essa coxa relaxar, por cima, cinco, seis, sete, oito e suplexe. Sobe grande e abriu, fecha atrás.